Confia plenamente no Senhor Jesus, creia na promessa, saiba que há um Deus que te guarda, um Deus que não dorme, um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus fiel e verdadeiro. E esse mesmo Deus está com você dentro desse barco, ei! Se Deus está sobre o barco, o barco não vai afundar, pois a tua confiança está no Senhor, o Deus de Israel, Ele é contigo, você não está só nessa peleja, você não está só nessa batalha, diz o Senhor. Continue confiante, continue acreditando, continue orando, perseverando em oração, porque breve a resposta vem. Essa tempestade não é maior do que o poder de Deus na sua vida. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer, você não vai desistir, você não vai parar, você vai continuar. E muitos que não acreditavam hoje, vão presenciar a promessa se cumprir na sua vida.